A Prefeitura de Maricá, através da Secretaria de Cidade Sustentável, plantou na manhã desta quinta-feira 120 mudas em homenagem ao Dia da Terra. Nessa data importante, em tempos de pandemia, nós vamos fazer uma homenagem ao nosso planeta plantando o IP branco, mas nas pequenas mãos das crianças que farão esse plantio. As crianças vão representar o nosso futuro próspero de esperança, né? De dias melhores para o nosso planeta. E a árvore branca é um simbolismo de paz e de esperança também pelos dias que virão. Essa área de plantio já tem três anos, né? E já foram plantadas mais de 10 mil mudas aqui. A gente tem feito um monitoramento e a manutenção constante para que a gente possa melhorar a oferta de água nessa bacia hidrográfica. A gente tem o objetivo de reflorestar mais de 80 hectares aqui na bacia do rio Batido. A gente tem o objetivo de reflorestar mais de 80 hectares aqui na bacia do rio Batido.